E aí, quais são os 10 passos infalíveis para a felicidade? Nossa, agora você vai ter o lançamento do livro do ano, os 10 passos infalíveis para a felicidade. Os 10 passos únicos para que você possa ser feliz, os únicos caminhos da felicidade. E você vai acreditar em toda essa baboseira até quando, não é verdade? Sabe, a felicidade é algo muito relativo. Aquilo que me faz feliz não necessariamente te faz feliz. Então, não existem 10 maneiras de ser feliz, como não existe 15 maneiras de ser feliz, como não existe 20 maneiras, como não existe nenhum número que diga isso. Como também nunca vai existir nenhum livro que diga como você vai ser feliz, como nunca vai existir uma pessoa específica que vai dizer como você vai ser feliz. É difícil de ter que acertar isso ou de ter que acreditar nisso, mas, sabe, a sua vida não tem uma colocaçãozinha. Ela não tem mais ou menos aquele lugarzinho do cinema, sabe, você tem tantas cadeiras para cá, tantas cadeiras para cá e esse é o seu lugar. Sua fila não é, a sua vida não é igual quando você compra uma passagem de avião pelo qual você tem um assento específico para você, que está registrado com o seu nome. Sua vida não funciona assim. Sua vida, ela não tem uma data sequer de terminar. Você pode mudar essa data. Então, não existem os 10 caminhos, os 10 passos, as 10 maneiras de ser feliz. Só que existem pessoas se aproveitando disso para te vender essa falsa, essa falsa identidade. Além de mais, a nossa sociedade já se acostumou que ser feliz é sinônimo de dinheiro, que ser feliz é sinônimo de beleza, que ser feliz é sinônimo de padrão que fomos ensinados a acreditarmos que isso é sinônimo de ser feliz. Então, quer dizer que uma pessoa pobre necessariamente não poderia ser feliz e um rico teria que ser feliz, teria que ser uma regra, sem exceções, onde sabemos que existem inúmeras exceções. Então, para com isso, para de acreditar que existe maneira tal, existe maneira tal de ser feliz. Sabe aquele seu passado, alguma coisa que um dia te fez feliz? Aquele passado, e quando você fazia aquilo, nossa, eram coisas inesquecíveis, era algo que você iria não mais recordar, porque aquilo te fazia muito feliz? Eu te pergunto, você leu aquele livro naquele tempo? Quando você era muito feliz fazendo aquilo no passado? Foi alguém que chegou para você e disse, faça isso que você será feliz? Então, por que hoje você precisa encontrar um vídeo ensinando as 10 maneiras de ser feliz? Então, não existem essas 10 maneiras. Talvez possa até existir umas 10 maneiras que sejam cabíveis com você, mas essas mesmas 10 maneiras já não vão ser cabíveis com outra pessoa, como não vão ser cabíveis com outra. Porque aquilo que me faz feliz não necessariamente tem que te fazer feliz. Eu já disse isso. Então, você quer realmente ser feliz? A primeira coisa que você tem que fazer é parar de procurar em vídeo, parar de procurar em livro, parar de procurar nas pessoas a felicidade. Quer ser feliz? Para de procurar isso. E seja feliz. Ah, e como eu tenho que ser feliz? A vida é sua. É você que vai dizer isso. Para de querer que alguém diga o que te faz feliz, ou como ser feliz. Para. Seja feliz. Uma criança não está procurando em outras pessoas, não está procurando em livros, maneiras de brincar. Porque depois de adulto nós temos essa mania de querer procurar uma resposta absoluta em tudo. Ah, mas esse livro vai dizer com os princípios da sabedoria. Ah, mas tal área da ciência vai dizer isso. Ah, tal religião vai dizer isso. Talvez uma dessas ideologias realmente te ajude. Talvez por um lado religioso te faça mais feliz. Talvez por um lado mais científico te faça mais feliz. Mas isso não é regra. Aquilo que te faz feliz é o que te faz feliz. Seja feliz sem precisar que ninguém te diga o que você precisa fazer para ser feliz. Seja feliz jest. Seja feliz Wenn... Seja feliz semัơn.